Eu vou pro meio do lado, às vezes eu fico fazendo DJ o dia inteiro, mano Eu só boto minhas baterias em volta e não volto mais Caralho, pô, essa mochila é muito pesada aqui Mas pra produção vai mais caro do que... Os caras pagam mais do que DJ, mano? Mais, mais Eu tô trampando agora numa festa brasileira chamada Trama Aí eu acho que o cara paga 35 a hora, não mais Não sei se você faz mixagem ali, não, né? Foi? Foi, foi Bora, Marina Cadê a tropa toda? Tá ligado? É, corta pra direita É mó cedo aqui, velho A galera tá dormindo no Brasil São 5 da manhã Salve, senhor Piu Piu Corta pra direita aqui, ó Corta pra mim Filma aqui a minha bike pra galera ver, ó Que belezinha Só não mostra as batinhas, senão eu vou levar pra casa Rapaziada, aqui na Alemanha, vagabundo rouba lata Eles roubam lata O bagulho vale dinheiro, mano Os caras roubam a minha lata, mano Os caras roubam a minha lata Alemão é tudo porra, pilanta Vem começar a colocar número de chassi nas latas agora, velho Tá de sacanagem Mano, tem aqui Aí, ó Eu juro, acho que eu tinha uns 15 euros em lata Eu guardei uma aqui Eu tinha uns 15 euros em lata e os caras levavam lá Mano, eu juro, minha mochila tava abarrotada aqui Aí ontem a gente foi dormir, era 4 da manhã, mano Ah, só deixei Juro, velho Ô, meu prédio, o bagulho é seguro, tá ligado? É Eu cheguei, olhei minha bike, ela toda arregaçada, aberta Falei, que filho da puta, mano Aí eu abro tchau latinha e ainda roubaram a bomba de bicicleta, mano Que eu tinha reserva É que cada latinha, se você achar no chão uma latinha, vale 25 centavos de euro É, se você junta Se você junta quatro Mano, a gente tava com o quê? Umas 40 latas, mano Só faz a conta Era euro pra caralho Quem converte se diverte, eu não sei jeito Era euro pra caralho A cada quatro latas é um euro, mano Não, quatro, mano Quatro latas é um euro Ô, vamos formar uma carteira de cigarro hoje, mano Formar? É, com latas Essa é a missão, fechou? Cinco euros, vai ter que juntar pra comprar um cigarro Mano, eu te dou essa daqui, só que eu vou pegar três cigarros Ah, fechou, fechou Vamos aí, vamos pro Marino Vamos, vamos, vamos Vamos ajudar o amigo a pegar o chip dele Salve, tchau, pô, bom dia, bom dia Olá, gente, como é o dia? Bom dia Pô, Tchestoco tá falando alemão Morando em Berlim Pô, eu nunca esperava por isso, na moral, mano Vai dar meia hora pra ele começar a pedir pra você ensinar ele a xingar em alemão Eu fico a falar um bagulho Não, esses xingar meus tem alemão deve ser pesado Like my eye é tipo, lambe minhas bolas Só que você fala, poupa Poupa É tipo boneca Só que boneca num sentido ruim Sabe aqueles pedreiros flertando? Os caras, ô boneca Aí você fala, poupa Like my eye Você fala, boneca, lambe minhas bolas Caralho Mas tem vários palavrão, mano Mas os mais básicos, assim É tipo o inglês, tá ligado? Idiota, você vai falar Idiot Cusão, você vai falar Achlo Tipo, esso É, esso O mais pesado E esse aí você não pode falar alto Cara, onde a gente tá indo, mano? Aqui no... Vai pular aí, mas não O mais pesado Mas não recomendo falar alto É Ruhansom Que é tipo filho da puta Tu pis tá em Ruhansom Ele fica boladão Mano, eles ficam pesados A gente tá pegando uma talha aqui pela marinha? Sim Ah, mano, mas os barcos são pequenos Esse barco aqui Queremos cassino germânico Nossa, ô, eu fui em um barzinho Sei lá que porra É aquela, na real Mano, os caras são degenerados no esmote No esmote Assustador, cara Todo bar aqui tem essa forma Pô, isso aqui é mó vaiva Eu nunca vim pra esse lado aqui Dá pra dar um rolê com esse barquinho aí? Só que dá pra alugar, mano Bom, você prefere alugar uma bebida conversível ou um riacho desse? Os dois Mas aqui não tem churrasco junto e cruzo, né? Como assim? Ah, não Mas na Amigo BR a gente faz uns churrascos no parque É pegada brasileira, mano E a gente sabe onde comprar peça Porque aqui na Alemanha Você não pode comprar peça inteira de carne Eles vendem tudo Eles já vendem tudo cortado, temperado, tá ligado? E aí Tem um mercado Que é aqueles mercados de empresas, sabe? Tipo o Santos E aí a gente vai Consegue comprar peça da picanha inteira E aí faz o nosso esquema, sabe? É escravo, mano Olha isso Bate o balacão lá pra você Meteu um set ao no moleque, velho Só de quebra Ó, a gente pode catar esses pedunas Mano, os pedalinho ali, velho Mas nem é pedalinho Caraca, acho que dá pra alugar essa picanha Acho que já foi nisso No quando eu era criança Deve ser doutor essa picanha, mano Hã? Doutor daqui Boa pergunta Deve ser Durante, mano No verão é da hora Você só cata e vai embora, mano Vaziado Só relaxa Ó, galera Só falando aqui, ó Na Alemanha é legalizado maconha Você pode plantar Você pode fumar Não é crime Você fumar na frente do policial Ninguém fala nada Não precisa falar que é medicinal Não precisa falar que é medicinal Muito foda Que internet é essa? Tá ruim? Tá travando Mais ou menos N-A N-A Vamos ver se o Gordão já Ele deu um salve aí Ele deu, deu Também a gente tá no meio da marinha, pô Vamos pra um bagunha moral Pô, pra começar bem a vibe já Vamos catar latinha, parceiro A gente ia catar a minha vibe, mano Ia só catar uma bike alugada E só ir parando, mano E recolher lá Quantos gigas você pegou de internet nesse aí? 10 Mas dá pra dar pra trade? Talvez Se acabar eu pego... Eu não sei quanto que é de upload pra subir uma live Cara, eu não sei, mano Mas se acabar Vou pegar esse teu aí que você falou Mensal Foda-se Não, mas esse mensal Eu acho que você só consegue Se você tiver Registros na Alemanha, mano Então, eu pego com o seu Não, mas só sair se eu usar meu cartão, pega Meu sim Vamos por ali, mano Mano, são 5 horas e é adiantado Agora, quase meia de direção Às 8 Sete da manhã, lá Sete horas da manhã Sete e vinte Aqui, sete da manhã Não Eu pego meu pico de virus Pô, ontem quando você abriu no trem Você fez no quê? Um carro? Não lembro É, ó Era quando você tava no carro? Nossa, você tava forte Tava com o carro, eu tava vendo Não caiu assim É que era o horário ruim Tava lá Tava ruim? Mano, tava travando uns momentos Mas assim, quando você ficava sentado lá Trocando de ar com o Godox Tava suado Ó, isso aí é da hora Tem umas bikes que tem um bagulho na frente Velho Pra encher latinha É o esquerdo É o esquerdo Porra, os caras do Brasil iam ficar muito ricos aqui Mano, a gente tem que ir no mercado pra eu te mostrar o sistema Porque é mó batata, velho Você pode pegar, tipo, você tem duas opções Ou você troca por dinheiro Ou você troca por um ticket E você pega o que você quiser comprar no mercado E você abate a sua compra com esse ticket Entendi Aí, parou de esvagar, mano O Godox já se trocando de ar É, vamos ter que esperar o cria, né? O que é pegar um café, um bagulho assim Café? Aí, ó O kebab que nós foi colar ontem pra jantar Tinha três... Três caça-níquel Caça-níquel atrás E dava pra fumar lá dentro, velho É, então eu gosto Aqui, em qualquer lugar, você pode fumar dentro, mano Doideira Doideira Qualquer lugar, tipo, bar Você pode fumar Se vocês querem ir lá fazer Pegar a porra do Capitão, então Já que eles não vão É só que eu não saí Vamos aí, vamos aí A gente tava mais frio, mano Caramba, quente calor Hoje tá quente, mano Aqui, ó, que é o dono agora? Tá, não é a primeira semana Tá, não é a primeira semana Tá, não é a primeira semana Pô, salva um cigarro também, mano Sabe o labaco? Tem o barco? Cigarro só com ele, mano Cara, meu... Mano, ele me mandou uma foto Ele, eu te amo O que eu levo? Ele mostra dois pacotes, assim, de cama Ele... Será que eu levo? Eu falei, velho Traz um pacote só Porque se você trouxer mais Os caras vão segurar, tá ligado? Aí eu falei, mano, compra um cigarro aqui Não sei, tá louco? Cara, é caro, velho Massa aqui 50 reais o máximo? 50 reais o máximo Eu não tinha parado pra pensar nisso Eu pago um euro, mano Caramba Cara, a galera deve voltar pro Brasil e fazer a festa, né? Porra, mano E detalhe, velho Alemão também joga muita coisa fora Tipo, não é coisa estragada Por exemplo, essa semana Eu achei lá no meu prédio Alguém só deixou, tipo Uma JBL Um projetor Três headsets no YouTube Bagulho bom, mano Da JBL, da Sony Da Xbox Oxi Sério, mano Bagulho bom Levei pra casa ali Tudo funcionando Tudo carregando Tudo perfeito Eu falei, caralho Vou catar essas porras Levar pra voltar pro Brasil Vender pra um triplo do preço, velho Caralho, velho E a galera vai falar Vai, 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 vai Vai, vai Não, os caras só largam, mano Você vê, a gente vai andando Você vê, tem hora que tem livro Tem hora que tem uma parte de CV de vinil Roupa, tênis Rádios MP3 Iphone Já vi Iphone Os caras só lancer É sério, eu tenho um Iphone Qual que era aquele antiguinho Que só tem uma câmera pequenininha Acho que é o Iphone 4 Iphone Sei lá qual que é Mano, pra lozão Só tô no turquit Aqui em Los Angeles A galera é o zubelato De vinte e pés Só Foda Mano, no Brasil você trama pra sobreviver Aqui você vive, tá ligado Xistoco virou lixeiro na Alemanha Pô, aprei lixeiro de luxo Luxeiro 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 Amo no galho Os caras não jogam em casa Já foi lá não? Toma cuidado Porque a gente tava bloqueando a rua Tem que deixar um lado sem problema Pra pescar Já foi lá no estádio? Já, já É que aqui só tem o que? Oerto Tá aí Não? Não Oerto Tá rolando uma pescaria bolada Você tem que ter uma licença Mas se a polícia chegar lá e perguntar Eles tem que mostrar uma carteirinha Porque eles tem autorização Para pescar Porra, tem que ter autorização Quem quer pescar nesse rio aí? O que tem aí? Agora tem mais de 3 mil anos em sociedade Só de rio aí Que merda de rio Nossa, isso foi Mas do... O que eu tava falando? Tem coffee shop aqui? Ali? Olha lá É sério? Tá funcionando tudo bem É um coffee shop? Você quer ir com a fé? Mas tá sério com maconha? Ah, não, não Se maconha é lá pro Anoica Tem que ir pro outro lado Ah, mano Deu? Tudo da hora Pô, a gente vai passar uns 3 pichos Faz parte da cultura da cidade, pichar Pichar é a técnica eletrônica Balada Picho Cerveja Cerveja é delícia, tá? Acho que eu tava tomando lá Pera aí Caralho Putaria Olha, puero bar É a menor cerveja que vocês têm Antes ali Mostra a zona Não, rapaziada O que eu fiquei sabendo desse red light Essa zona aí O bagulho é meio Meio feio Meio mandado Isso é um Pô, são 12 da manhã Doze da manhã aqui Meio dia Nós estamos fazendo live Pera chegar mais gente É, eu mandei pro meu amigo Tá maluco, viu? Quem quer quinto centavos de euro? Quinte e cinco Quinte e cinco? Caralho De cada lado Ia passar Ia passar na Aqueles caras das latinhas na praia Tá ligado? Ninguém Ninguém ia dar nada Quanto que vale uma lata no Brasil? Nossa, acho que vai 0.01 real Será? Esse cara vende por quilo, velho É por quilo, é real É por quilo Por isso que ninguém recolhe essa porra Só isso aqui, ó Servetinho Alemanha combina contigo, Dedê O café da manhã deles é Red Bull É, o café balcânico Que eles chamam café e cigarro Sério? Aham Balcânico É tipo nós, de no Brasil também Cigarrão e o café Vamos tomar esse café balcânico aí, mano Mas é igual o nosso, mano É só comprar um café e fumar um cigarro Cat parece um bagulho Harry Potter, né? Baco diagonal É, é bem isso E ainda fuma uma cunha pra completar É Waking Baking Waking? Qual é que é? Waking Baking É tipo acordando e cozinhando Pô, você falou que era legalizado Cadê a maconha dessa porra, mano? Mano, calma, meu velho A gente tá numa parte aqui, ó Só tem velho, né? Mas então, a galera fala lá Eles acham ruim, não? Não, não, não Mas tem lugar que tipo balada, bar, por exemplo Que é permitido fumar tabaco Mas não tá no ar Calma, meu velho Tá tudo acelerando eles, né? Ah, é Tem uma amiga minha que mora por aqui, também Olha, essa parte aqui é da, ó Aqui tem uma carinha de caros, ó É, cara Mano, não, comparado com o centro Porque aqui não é tão É aqui que é o bagulho, né? Rapaziada Você coloca esses bagulhos aqui, ó Tá vendo a eletrônica? Aham E aí isso aqui faz um peso Em choque, né? Mano, aí eles não usam peso Tipo A T do circuit mandou três reais Cara, contei cem passos E você parece que completou uma maratona Você acha que vai passar dos trinta e cinco nesse ritmo? Ontem com o Gordox Você estava sem fôlego sentado no trem O que aconteceu, cara? Cadê sua energia vital? Você não vai ver o Natal Cara, mas no sexo eu represento Tá pensando que é mel? Tá pensando que a vida é Noel? Ué, 18 euros o corte de cabelo? Mano, é caro Eu corto sozinho, mano Corta o cabelo e pinta, meu amor Você corta sozinho? Eu tenho uma amiga minha que corta pra mim Uma amiga meio punk Aí ela sabe das pegadas Aí, manda um moican, velho Faz com a cabeça Eu não Olha, tem vários brinquedinhos, né? Eu achei parecido com o Brasil, viu? Eu achei parecido com o Brasil, viu? Ah, tem umas cartas de celular Aí, compra o card Como é que acontece aqui? Eu vou tentar melhor, irmão Ele explica o carro Eu sinto aí, como eu falei Olha o Ex-Ponso aqui E olha Esse daí Mostra o outfit Quanto que tal os celulares aqui? Eles vendem em bong? Do nada um bong Mano, do nada um bong Só que tem um bong Os caras vendem bong Hoje de eletrônico Olha, tem um café aqui do lado Você não queria café? Ah, que maneiro, será? Tá aprovado pelo Tio Estoco? É ele que vai conseguir ver Tem que ir ao por esse Ah, não, tá suave Pera aí, não sei se é aceitado Ah, não Aceita cartão Aceita cartão Você quer comer o... Quer o cafezinho? Pode ser Eu vou pra você Vou pegar o mesmo Ah, e... Que café que você tem? Eu gosto de... Açúcar Espresso? Sem leite também Tá Ah, tu vai? Você pensou? Não Vai Só isso? Ah, e qual que é Aquele caputino de... Ah, você quer a caputino? Não, mas qual que é a diferença Do E-Faixa e do Pelete? Cadê? Ah, tem um de três e sessenta Um de quatro e nove e oito Qual que é a diferença? Ah, porque um é pequeno Outra é grande É tipo, é do... Double, dois ou um Entendeu Tipo, café duplo, café normal Pega um Espresso normal Pra mim Só aqui Você faz o Bocos? Não, fácil, fácil No crédito E aí E aí E aí Canção me dá Afora lá Tá vendo? Vai desenrolar o alemão pra nós Comídia, mano Comídia, comídia Achei maneiro, mano O que a galera tá falando desses porra aí? Fala aí, galera Saudades de vocês Quem joga de galho ainda nesse bagulho? Olha o cidadão Viu como na Deutschland Parece que eu sou gringo, eu sou Tistoco virou um mendigo alemão Rala Sai, bizarro, filho Mostra o outfit aqui Vamos ver, vamos ver Tistoco virou um mendigo alemão Ó, o boot aqui, ó 2K da Nike Essa calça aqui, ó O que que é? Essa aqui, Gucci 30K A camisa aqui, ó Riz 70K Aqui, ó Aqui, ó Danke Obrigado Tão suave Tão suave Deixa eu botar aqui, assim Sei lá, se você quer filmar Tô de boa Vai, rapaziada Quem diria Tá ligado? Tá ligado Quem diria? Ontem, mano Vocês tinham que ver Eu levei ele lá pro meu prédio Aí, do nada Uma amiga bugara Gente, de tudo Canto Esses kits só virando pros caras E falando Do Brasil pro mundo Ninguém entendendo nada Eu fico falando em português com eles Pra deixar eles fodidos Se eles falam em alemão comigo Eu falo em português Aí, já tem Mano, tem que falar Tem que meter um português No rabo deles aí, mano Tá ligado? Tem que falar em alemão Falar aí, brigadão E eles entendem Vocês sabem que eles tem Tipo, umas palavras do português Mesmo, por exemplo Em alemão Você também tem quase Eles falam quase Quase? Tipo, quase Quase bateu Ixi, quase Quase Eles também falam Qualquer outra Deixa eu ver se o cafezinho deles é bom É um expressinho Não, dá pra ser O sol tá abrindo Tranquilão, mano Eu tô tranquilo Eu tô tranquilo O Godox tá te procurando? Aí, o Godox Seu Godão A gente foi ajudar um amigo aqui Pegar um chip Mano, os caras não aceitam Só aceitam cash Eu só tenho Contactless Porra, eu fui com o Godox Dormiu muito Queria muito, porra Hotel Bagulho Cama, tá ligado? Não, eu aguento a ser Instagram Cama arrumadinha Bruno Pereira Tira o lado final Bruno Pereira Mete marra aí nessa porra Porra, eu me fodi Quanto custa o chip Quanto custa o chip? 20 euros 20 euros? Aproximadamente 700 reais Sério? Não, calma aí Dá 120 reais 20 euros, você tem que captar praticamente 80 latas Vamos captar essas 80 latas 79 79 O Godox mandou mensagem falando que ele tá lá no lobby Vamos lá buscar ele Ô Godox, eu vou tomar esse cafezinho aqui Daí eu já te busco aí O que é o Loli? É mascavo Zucar Zucar mascavo, mas saudável, pá Zucar Zucar Já comi daí com o que é? Já, genau Vamos trocar aí daí, galera Hã? Que foi? Qual que é a água com gás? É só pra tirar gosto Cara, isso tem gás isso? Vamos lá Não Spark Ones Spark Brasileiro ou sou... Brasileiro Brasileiro Fala português Não, eu sou cubano Ah Cadê seu boné? Agora O que? Da União Soviética Da União Soviética Tá todo mundo achando o vídeo Fala português Fala português Fala português Fala português Samba Samba De janeiro Neymar Neymar? Não, não Pelé, Pelé Ele samba bem Neyping of Pelé Sim Como é? Ronaldinho Teacher Teacher, meu Pelé é um grosso teacher Eu tenho um franquilão Eu tenho um franquilão Tô numa boa Leitão 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 Fala essa porra não O que que é isso? Esse cara foi me chamando de Jesus Eu nem sei como traduzir isso aqui pra alemão Rosa O cara mandou um donate em alemão falando Atenção, a gente não pode fazer isso data shoots Nossa É, porque a polícia vai vir Coisa do tipo Esses caras, velho Você entendeu? Claro que eu entendi, mano Eu tô morando 4 anos aqui Vocês acham que eu não vou entender o que os caras falam em alemão? Deixa tocar essa porra Deixa tocar essa porra Não, já tocou Dá pra repetir? Não, não, não Mas eu não deixei esses alemão se põe em choque Tá ligado? Tipo, eu não traduzo tudo bem perfeito, tá ligado? Cara, mas... Dá pra entender Se for um bagulho maldade mesmo Tampa sim, tá ligado? Uhum Não, as vezes eu boto discreto aqui, ó Tô fingindo que eu tô jogando, mano Aí, ó Tô jogando aqui, ó Candy Crush Vai de cadeia assim Não, dá nada, galera Aqui tem um bagulho que chama data shoots Eu não sei como falar em alemão direito Mas... É, você não pode ficar filmando a cara de ninguém assim aleatoriamente, tá ligado? Você não tá no processo? Senão você vai pra cadeia É sério? É sério Enfim Alemanha... Alemanha é o único país que o Google Maps não tem cobertura no país inteiro Eles não deixam filmar o carro do Google Maps, tá ligado? O rapaziada... Porque eles não gostam, tá ligado? Sei lá Eu tô fudido Mas você manja, você manja, né? O quê? Onde não pode gravar, beleza Ah, na rua é suave, tá ligado? Tipo... Tem que tomar cuidado dentro de loja Coisa do tipo, tá ligado? Quer saber? Eu vou voltar lá pro Paraná Ninguém vai me achar nunca Primeira e única vez em Belém Foda-se Acho que eu tenho medo de processo alemão O processo alemão tá maluco É a mesma coisa pra mim, mano Eu fui pro Brasil Parecia turista no meu próprio país, mano Eu não tava nem aí Tocando terror, velho Causando Aí os caras... Ô, toma cuidado Cuidado porra nenhuma Nem moro mais aqui Quero que se foda Mas se eles te mandarem o processo alemão Você não vai ter que porra nenhuma mesmo? Pô, esse cafezinho tá uma delícia, mano Vai ser deportado Foda-se É, no máximo vou te mandar de volta pro Brasil Dá problema ser deportado, né? Você não pode voltar por um ano, eu acho Depende do... Do que... A razão do... Do porquê você foi deportado Mas você pega tipo um bloqueio Você não pode entrar É tipo tomar ban no LOL Ô, falando nisso Eu não sei se vale falar aqui Mas você tem duas contas da Twitch A principal você não usa mais? É, parou Ficou fudido Ficou fudido? Leva lá esses daqui? É, leia Aí você fala Qual que eu falo? Dankeschön 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 Tô, você quer ir segurar aí? Esse bagulho de gorjeta na Coreia é visto como um insulto, sabia? Sério? Não, aqui é... Aqui é ofensa se você não dá o gorjeta Mano, eu não... Eu sou mais da Coreia De falar real Quando eu tava trampando de delivery de maconha, mano Toda entrega que eu fazia Eu batia lá nos apartamentos pra entregar os bagulhos Sempre, mano, os caras 3 euros, 4 euros Juro, quando eu via no final do mês Eu recebia 500 euros do meu trabalho E só de gorjeta, mano, dava uns 600 euros Quando eu fazia minha sequência, João É que eu trampo aí Aí, galera, se vocês quiserem ver o vídeo Tem aí no meu canal Digita no YouTube Thiago Estoco Deixa eu virar um aviãozinho Cadador de ladinha Tem um... Tem um vlog meu Tem um vlog meu Entregando uma coisa por aí Tradutor Mano, mas tinha um... O primo meu trabalhava de empacotador, mano Não teve açúcar Só que ganhava mais de gorjeta do que de salário Mas é, mas é, tá mostrando, mano Pô, eu queria dar uma olhada nesse... Nesse treino ali, mano Sério Mano, é o Eurotreino, velho É o padrinho das crianças Restaurante de Etnia ali Ótimo Olha esse restaurante aqui Principalmente os asiáticos É muito bom Mano, tem muito turco aqui, né mano Tá? Muito forte Tem É porque, mano, depois da segunda guerra, né Ele tem... Vamos lá resgatar o Gordox? Dá demais, né Vamos Você manda um salve pro formigão Da... Da... Bahia das Cript Ele sabe... Que que é isso aí? Sei lá... É o Bahia das Cript? É Bahia das Cript Bahia das Cript Bahia das Cript Pô, tá com uma transmissão aqui Tá instável, rapaziada Meu Deus Internet boa Acho que já melhorou Aí Viu pra você montar ali, velho Vamos tirar uma foto aí Não sei se pode colocar, velho Tá gasto, né É, é Parece que geral não Depende do... Do horário Ó, o Espet 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 significa noite Em alemão Então é 24 horas É, é conveniência desse lado Quer pegar alguma dúvida? Será que aqui não vem de cartão, não? Deixa eu dar uma olhadinha no longe Deixa eu ver se vem de cartão aqui Você vai na esquerda pro celular Tá Alô Ah, viu? Vai ser o Cript? Não 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 Ah Não se esquece Não se esquece Não se esquece Não Quer alguma coisa ou se esquece? Talvez Tô dando uma olhadinha Nerds Caralho Olha 3 litros Tá quanto? Sim Vai ser bem Deve ter umas ódio aqui Quer alguma coisa, né? Pegar um refresco Qual que você recomenda aqui, Tio Toco? De refezco? Qual a internet também Você gosta de mate? Gosto É É É Essas fantabijão também É Bom, mas eles não tem Onde você sabe muito mais como? Não Nem um pouco Vamos cagar o outro, tá? Can a gente me tucatou do céu? Sim É 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 A gente faz um drink A gente bebe até aqui Enche de vodka Mano, sério Você nem sente o gosto da vodka Vamos fazer Bora Bora, né, mano? Vou comprar vodka de trem Estou por aqui Aí a gente atravessa lá na frente Faz essa ponte aqui, ó Está aqui, mano Hum Experimenta É bom usar essa ponte Gostosinho, né? Né? Tipo, forte Ah, não Putz Então, se for sem gás Eu acho que é melhor, viu? Sério? Nossa, um gás pra mim é o É, tipo É mate com gás É bom então Caramba É só matar o japon É toque É toque É toque Sem gás Mas assim Com gás e com vodka É mate Mas assim, limãozinho também Vai aí, entendeu? Vai, vai, vai Vai que vai, mano Os caras bebem... Você tem que ver como eles bebem cerveja Cerveja com Sprite Cerveja com café Cerveja com vodka Pô, eu comprei Pô, eu comprei energético com cerveja nojento ontem, mano Energético com cerveja? Eu achei que era, pelo que eu... É, mostra o viso pra galera aqui, mano Olha o espato ali, mano Olha o espato ali Olha que é foda Quer fazer a gestão? Vai Tem que fazer a gestão Olha aí Oito horas, você tá passando fome? Alguém tem que pagar o mate do homem, né, velho? Olha, rapaziada, eu deixei no máximo aí Eu preciso de ser esculachado 68 vezes pra me ajudar Do dia Ele precisa catar umas 70 latinhas ainda hoje, velho Vamos com calma Salve, Daniel O preço do esculacho é duas latas, mano Aqui nesse país, mano O preço do quê? Do esculacho Do esculacho Mano, ó Vou repetir a info aqui pra quem não pegou, hein A cada latinha que você pega na rua e você entrega É 25 centavos de euro Que dá mais ou menos 1,50 1,50 Por latinha que você pega, tá? Por latinha, tá? Eu fiquei assustado, cara Ah, e agora a missão do Surskit hoje é... O que você queria comprar com... Cigarro A gente vai comprar um cigarro ou te ajudar a pegar o sim Ah, é verdade Ou um cartão Pô, ou um cartão ou massa de cigarro Essas são as opções de hoje, é isso O cara tá em Curitiba fingindo que tá na Alemanha Aham Salve, Leozoca Fiz, mano Bora exportar latinha Tem que trazer um desse pro Brasil, hein, tu guru Sentir pureza desse chá aqui Qual que é? Clube o quê? Clube mate Vamos lá Pô, tu chacoalhou a parada aqui, mano? Parece que todo mundo na rua é um NPC É Mas pior que é, mano Tem um TikTok famoso aqui da Alemanha Acho que é na Alemanha e na Ucrânia Aí o cara ele fica filmando assim Ele chega filmando as pessoas e só fica filmando assim E os cara... O que foi, mano? Para de me filmar Aí ele bota o triângulo do The Sims na cabeça das pessoas, gente Tipo, tá ligado? É um NPC É, muito obrigado Cara, que os caras são NPC mesmo, mano Dá pra gente fazer o que quiser aqui Mas não tem muita atenção na rua É que a gente tá em um bairro aqui Não, é um bairro é longe É um bairro é longe Se a gente for lá pro centro, você vai ver, mano Vai nessa festa do Pirata Pirata tem festa aí, então Você lancha? Só se desiste Estou como vai pra lá Pô Cola Estou na Line Up Olha uma bracinha ali, tem que ir lá Gente, moço, um bagulho da hora Vocês viram os lixo, vamos pegar e fazer um dinheiro Mano, mas você latiu pra esses caras na rua O que que eles fazem, mano? Os caras que catam a latinha aqui, mano Os caras que andam de baixa É uns velhinhos, geralmente Eles são latinhas de cachorro mesmo Eles ficam, tipo, enchendo lá os bags, tá ligado? Se liga, se liga, vem cá Meio fudendo, água potável Não, não, não Acho que tá vazio, mano Mano, você não sabe fazer essa porra, deixa eu fazer isso Vai, então Eu tô falando que tá vazio, mano Acho que não tem água, não Tem que fazer mais, tem que puxar, mano Aí, ó, cara Sou, sou ruimzão mesmo Aí, para, pronto Já tá bom, já tá bom Mas não bebe, não Essa água não é da hora, não Aí, tipo, durante o inverno é da hora, mano Ficam umas, umas, tá ligado? É, gigante É, gigante Mas eles usam isso durante o verão, mano Pra limpar, pra arrasar, né E aí Caralho E aí E aí E aí